A gente tem saladinho, mas quem tem que ficar de nele? A gente tem história, meu amigo, eu já chego lá, tem uma vez que vocês vêm. Pois bem, tudo aconteceu quando a turma na furulha resolveu tomar uma carraspana na beira das fontes. Desde que eu fui assim, eu também. Desde que eu fui para a fonte com uma cerveja e a filha de folha. Chegando lá, eles devem estar, devem estar. Era o filho, o pecado que eles tinham. Mas o cara que eu sei na padrô, depois de regenerar o filho, era o rapaz bom, era o rapaz bom. Mas eu sei que foi a comida que deu pra fonte pra beber e latinou. E aí Não... 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 Obrigado.